Para não, para não, para não, para não, para não, para no meio da divisa Para cheia, para cheia, para cheia, para cheia, para cheia de tesão Para na divisa é mole, senta com a chanta, preste atenção Tuma mola no final e feba ca no chapado Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa filha da puta Chupa em um, chupa em outro, chupa em um, chupa em outro Vai sentar no meu pau doa Tenha sa o tá no meu pau dúr Mamamame á io Opa, não me bata, não me bata, não me bata Opa, não me bata, não me bata Opa, não me bata, não me bata 2M do Youtube é o foco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Mamou lá no final, espermaca no chapadão Mamou lá no final, espermaca no chapadão Opa, não me bata, não me bata, não me bata a rap! upa filé da puta chupo de um, chupo de outro você para soltar no meu palco deal você para soltar no meu palco doom mas wa oh oh Não tá com a mão, não tá com a mão Opa, mas não me baba Não me baba Não me baba Mas opa, mas não me baba Não me baba Não me baba Uma muita mola no final e pê-paca no chapadão Uma muita mola no final e pê-paca no chapadão Falou de GPG É o bloco do final do chapadão Não tem jeito